Oi, pescadinhas, tudo bem? Antes de começar o vídeo, vou pedir um favor muito especial a todos. Bom, estou querendo gravar um vídeo de perguntas e respostas pra vocês. Então, é de muita importância que vocês comentem abaixo algumas perguntas pra fazerem pra mim, pra o próximo vídeo. Não será necessariamente o próximo vídeo, mas eu tentarei fazer o mais breve possível. Então, eu peço que vocês comentem, façam suas perguntinhas. Depois do comentário, comentem e façam uma perguntinha de vocês. Tudo bem? Então é isso. Vamos começar o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem de um roleplay bem legal. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom, aqui na nossa clínica, a gente fica muito feliz em receber uma pessoa nova, um novo paciente. Então, seja muito bem-vindo. E mais uma vez, muito obrigado. Bom, aqui nós somos especialistas quando o assunto é relaxamento e tratamento. Aqui a gente faz um trabalho há um bom tempinho. E o nosso foco é melhoramento de postura, como eu disse, relaxamento. Bom, você pode sentir algumas dores. E aqui a gente pode resolver o seu problema. Se você tiver um desalinhamento, a gente pode te ajudar também com isso. Bom, eu peço que você sinta-se à vontade, fique à vontade, pode se sentar. Nós vamos começar o nosso questionário. Pra gente começar, então, o nosso tratamento. Bom, então, você me disse que está com uma certa dificuldade, uma certa dor na sua cervical, não é? Bom, a gente vai, então, focar nessa parte da sua cervical. E a gente vai dar também um jeito de alinhar a sua coluna na parte torácica. Tudo bem? Bom, primeiro a gente vai começar com foco na cervical. Esses tratamentos, eles são bem relaxantes. Para começar por causa dos sons. Bom, acho que você já deve ter visto algum vídeo, por isso que você me procurou. Bom, Bom, eu te adianto que Esses tratamentos, eles não doem. Muito pelo contrário, você vai sentir um relaxamento. Muito estantão. E vai sentir também um melhoramento de estantão na sua postura. Bom, então, nós podemos começar. Vamos colocar em prática tudo que você já sabe. Vamos lá. Bom, agora que você já está alinhado, a gente pode começar... Eu vou começar, como eu disse, pela sua cervical. Então, eu vou fazer um pequeno estalinho na sua coluna, na parte da cervical, bem aqui. Bom, isso foi o primeiro. Agora, eu vou dar uma estalinha mais do outro lado. Bom, a gente vai fazer mais um esforço aqui na parte da cervical. Da sua cervical, bem depois da C3, bem aqui de leve. Ok. Bom, devo te dizer que a sua parte da cervical está quase completa. Eu vou dar o último movimento equipe. Tanto da C4, bem depois da C3, bem depois da C3, bem depois da C3. Ótimo. Agora, a gente vai para a parte torácica. A sua diéter para as torácicas. Vou pedir para você deitar de lado. Assim, isso. E vou fazer um movimento. Agora, eu vou pegar o seu braço junto com as suas costelas. E vou fazer um movimento. Mais assim. Ok. Bem levinho, bem levinho, bem levinho, bem levinho, bem levinho. Ok. Agora, eu vou colocar você mais de lado, um pouquinho assim. Fazer um movimento entre o seu braço. Lemanda o seu braço. Isso. Agora, eu vou pegar você aqui, nessa parte aqui das costelas. E vou girar um pouquinho. E apertar um pouquinho. Ok. Ok, certo. Então, mais uma vez, eu vou dar um apento bem de leve aqui nas suas costelas. Ok. Agora, eu peço que você deite. Você deite de barriga para baixo. Isso. Olhe um pouquinho para trás com a sua cervical. E eu vou fazer um leve estal aqui perto, entre as duas escápulas. Aqui em cima. A gente finalizou aqui o nosso tratamento. Eu vou dizer que você foi uma ótima paciente. Bom, fico feliz que você tenha se escolhido. Gente, mais uma vez, muito obrigada. A gente é reverência nesse tratamento. Um bom tempo de relaxamento, principalmente. Então, espero ver você aqui mais vezes. Pode me procurar sempre que quiser. Estaria aqui disponível para você. Muito obrigada. E até a próxima.